A crise da migração venezuelana no Brasil foi o tema central do encontro da Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB. Pensar a migração e tráfico de pessoas é pensar também num conjunto de ações que venham dar resultado significativo para que também a gente não tenha mais tarde piores consequências em torno de um problema que está exposto, que está visto e que a nossa comissão tem que ter esse olhar holístico, essa visão e essa compreensão também de que é possível sim contribuirmos e darmos resposta também para solucionar e amenizar a dor e o sofrimento de tantas pessoas. A Comissão Realizações de Combate ao Tráfico de Pessoas, em parceria com organismos nacionais e internacionais. Foi criada em 2014 a rede CLAMO, que é a rede de atendimento a migrantes, refugiados e vítimas do tráfico de pessoas. E essa rede tem essa grande preocupação em nível de América Latina e Caribe para essa grande mobilidade humana que tem acontecido neste nosso continente. E aí também temos esse olhar voltado para essas realidades das grandes violências que infelizmente atingem as pessoas, principalmente os migrantes, que tentam buscar em outros países, em outros espaços, o sustento de suas vidas. Neste encontro, a Comissão Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB também elabora um plano de ação a ser realizado nacionalmente. Estamos assumindo três ou quatro propostas. Uma proposta é a de um diálogo com organismos, com a igreja, um diálogo mais interno com a CNBB, com regionais, até com o próprio CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, e as pastorais sociais. Então, a necessidade de uma conversa, um diálogo interno para a gente colocar um pouco melhor qual é o objetivo da nossa comissão e o que é que nós estamos fazendo e, sobretudo, que fomos fazer o que a gente quer, as ações que a gente quer desenvolver. Andréia Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.